Olá, eu sou o Pedrão de Tubi aqui, ó, no Pesquilo Bambu Amarelo, opa, segura aí, vamos ajudar esse homem a tirar aí, que o trem é bruto, olha aqui também, ô patrão, sou o Pedro, o tanto que ela passou, nessa primeira, é, nessa primeira, aí, aí Pedrão, chama, é, chama, é o Sopido ali, acabou de tirar uma, foi embora, batrão, aí pessoal, ó, quem gosta de pescar, vara curtinho, vara de mão, pessoal, ó, pular de cada lanchonete, entendeu, pode mornetinho também, só que sai mais peixe com varinha de mão, beleza pessoal, é isso aí, lembrando a todos aí, que hoje dia 9 foi solto 300kg, amanhã dia 10, pesquilo Bambu Amarelo aí com mais 300kg, e para o sabadão, dia 11 de março, uma tonelada, pessoal, só lembrando a todos, que aonde tiver pescador, vai ter peixe para água, é isso aí, olha o peixe abrindo água aqui, e cadê esse pescador, que está em casa, não sei fazendo o que, vai pescar gente, vai lá, olha o peixe abrindo água, aí, olha lá, olha ali, isso aqui é tudo de lava, bora encostar aí, velho, vai fazendo a nossa parte aí, o pescador não está vindo, olha ali, a sujeira da água, o peixe brincando, olha aí, vamos encostar lá, pessoal, o peixe abrindo água lá, você está maluco, vamos encostar aí, pessoal, pesquilo Bambu Amarelo aí, fazendo o seu trabalho certinho, só tudo essa semana, duas toneladas, e está com pouco pescador no tanque, hein, 40 pescador hoje, hein, bora encostar para a turna aí, que ontem saiu bem peixe, hein, seu amigo do Nardão aí, deu uma moída boa essa noite, E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.